Essa é a caixa do computador. 820 milhões de milhas cúbicas de ressonância digicinal. Uau! Mas é claro, o que o distingue de qualquer coisa nesse planeta é o processador, que nós, de forma descontraída, chamamos de vassoura mágica. Vassoura mágica? Ele tem o poder de limpar o conteúdo de qualquer sistema de computadores do planeta e depois, magicamente, transfere tudo pra você. Ah! Vassoura mágica. Interessante. Vejam só. Examinem como quiserem. E falem ao Reines que receberemos os lances na segunda. Obrigada. Ai, meu Deus. Eu devo ser alérgico a alguma coisa aqui dentro. Ah, o que poderia ser alérgico aqui? Essa sala está trancada hermeticamente. É isso. Eu sou alérgico a fechos herméticos. Costuma acontecer. Se pudermos afastá-los do computador, por favor. É a única coisa que eu... Só tem que melhorar. Precisamos de bactericidas. Nós temos panos no álcool. Suas mãos têm que estar esterilizadas pra chegar mais perto. Será que eu fui claro? Obrigado. Não, não, não. É que ele não pode tomar o remédio. Não, não, não. Não conseguiu entrar com o remédio no país. Pois é. Você está consulado. Não podemos arriscar uma contaminação. Você vai ter que ficar longe dos mecanismos internos. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, tudo bem. Pode ficar com isso aqui. Já terminou. Tudo bem, sem problema. Olha, isso acontece com eles vezes. É por causa da alergia. Mas vai passar. Alergia? Não dá pra fazer nada. A senhora pode fazer alguma coisa, doutora. Ah! Senhora, senhora. Estão ajeitando a coelha com o remédio alto. Não, 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 não. Eu sinto o que eu ajeitei. Foi bom. Não, 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 não. Está tudo bem? Revistem eles. Não acabaram de saber isso? Eu juro. Quero um diagnóstico completo do sistema. Isso é totalmente desnecessário. Isso é totalmente desnecessário. Isso é totalmente desnecessário. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Descione a senhora. Ok, aí você pode descer a senhora. Descione a senhora. Tá. Ah, ah, ah. Onde é que você está? Oi. Eu sei andar sozinha. Oh! Oh! Eu estou com a mão. Foi mal. Eu estou com a mão, meu Deus. Oh! Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Eu estou com a mão. Não, não. Não, não. Chuan Shen. Não, não. Não, não. Oh! Eu faço isso. Nem te conheço direito. Pãozinha topa. Linha bem. Ei! Meus olhos estão bem aqui. Ai, Sabina. Gosta disso? Não, não. Não, não. Eu tô tentando ajudar. Eu tô fazendo tudo da forma mais tranquila, mas você não favorece. Vamos. Não, não. Vamos. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. Irmã. Não, não. Não. Tchanchandawa, meilihoa. Tem alguma coisa aqui. Nunca se sabe. Não dá pra confiar em ninguém. Tô limpo. Tá limpo. Verifique de novo e tire eles daqui. Vamos passar por aqui de novo? Oba! Procure outros clientes. Eu não falo a sua língua. Oi? Viu? O que fã que eu disse? A gente não tinha nada. Valeu, cara. Agradeço muito. Nós precisamos de todos os clientes. Deixem-se. 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 Uma pista de dança branquinha. Dá vontade de dançar. Deixem-se. Valeu pelo convite. Muito legal. Tchanchandawa. Tchanchandawa. Tá bom. Vocês levam esse lance de segurança muito a sério, né? Tchanchandawa. Tá bom. Vem cá, eu peguei as minhas coisas todas. Acho que entrei com mais coisas. Eu não entrei com... Eu acho que... Você não acha? Tá bom. Ok. Como você vai? Ah, senhor, eu acho que ainda está com a minha carteira. Lembra? Eu dei pra você quando eu entrei. Eu quero ir embora com ela. Passando a carteira. Ai, você tem que pagar! Desculpa, foi meu sinto. É... Acho que agora foi tudo. Obrigada. Isso não é brinquedo. Não, foi mal.